Conecta Espaço Coworking. O que é Coworking? É um escritório virtual sem paredes. É uma evolução do home office. E aqui a Daniela, que é responsável por este espaço, aqui em São José dos Campos, vai contar pra gente quais as vantagens de estar no Espaço Coworking. A vantagem do Coworking é que dá para o empreendedor um pacote fechado de serviços. Você paga de uma vez só condomínio, aluguel, luz, internet, limpeza, segurança. E isso deixa a vida do empreendedor mais fácil. E olha, os pacotes, eles são mensais. Começa com quantas horas mensais? Começa com 25 horas por mês por R$250. Olha o valor, gente. Incluso tudo. A segurança também, que é fundamental. E ainda você tem a secretária. Secretária que fala duas, três línguas, não é? Pode atender o telefone pra você. E o que é mais legal de tudo isso, que a Daniela estava conversando comigo, é o network. É aquilo que acontece na hora que você vai tomar um cafezinho, não é? Aqui o networking acontece na bancada de trabalho, que é uma bancada comum, e no lugar de lazer. Nossa, isso é vantajoso. Você precisa se conectar, né? Nasceu nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil. Então a evolução é um trabalho de primeiro mundo pra você. Como é que eu faço pra me conectar através do site? É o co-necta.net. E o telefone é 3307-7518. Que tu conecta espaço co-working, você não pode ficar fora dessa. Você que é um empreendedor de primeiro mundo, tem que estar dentro desse espaço.